Olá, boa tarde. Eu, de facto, não vim preparado para cruzar com o meu livro, que está aqui. Está escrito em inglês, é de todos os únicos, está numa língua críptica e não está ainda vertida em português, pode ser que venha a estar, e também um trabalho que tem uma origem académica, que foi feito ao resultado da minha tese de doutoramento. E, portanto, o que eu vou aqui falar-vos é, sobretudo, do meu cruzamento com a obra do Luís Cardoso, que foi um negócio que nós fizemos. Nós fizemos um negócio em Heueras e que encontramos e dissemos, como é que vamos fazer isto? Ele disse, não, ele não está aqui, portanto, vejo uma imposição de soltar alguns destes confidências. Ele disse, não, não ler isso em inglês e tal, não, e não farei justiça, portanto, alguma coisa em português. E eu passei de um texto que ainda não está publicado, vamos ver se estará, se passar o crivo das revisões das revistas, sobre os bandos, sobre o bando que eu até apresentei aqui em um outro seminário que aqui teve lugar, o bando que é uma instituição colonial, mas que se intercepta com instituições timorenses de prática de justiça. Portanto, não vou elaborar sobre isso aqui, mas é só para vos contar essa história. E ele sugeriu-me, eu disse, não sei o que é que, eu não li todos os dois livros, não li, mas, então, como é que devemos fazer isto? Estava um pouco atrapalhado e ele surgiu, olha, podes pegar na córnica de uma travessia? E eu até fiquei contente porque tinha sido um daqueles que eu já tinha lido, não li todos, claro, mas, já tinha lido e tinha gostado, e assim, olha, está bem, então fui reler. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é fazer um cruzamento entre, interceptar a crónica de uma travessia com, não só, tanto com coisas do meu trabalho de investigação histórica sobre Timor-Leste, que tem-se situado, sobretudo, nos séculos da 9 e 20, mas também fazer um exercício de interpretação do livro do Luís Cardoso, à luz de uma ideia, de uma dimensão, que é o modo como o livro nos permite olhar modos de produção da história, modos de interação com o passado, e como é que o passado intercepta com a produção do presente. Lembramos que o presente do livro é aos anos 70, 80, e é com esse presente que será o referente para o dito passado. Eu preocupo-me isso, como é que a história é produzida, não só no sentido de um relato factual, algum registro que fica lá, não é, metido no, enfim, positivistamente falando, não é, listado numa folha, mas como é que o livro nos permite observar essa maneira como o passado é tornado relevante para o presente. Como é que as travessias que o livro, no fundo, acaba de nos falar, as múltiplas travessias de que o livro nos acaba de falar, os múltiplos retornos e idas, enfim, do livro, nos também referem a travessias no tempo. E o livro, só dar aqui uma dica rápida para aqueles que não leram, ou recordar aqueles que já o leram, é sobretudo uma história de vida, uma história de vida do narrador, que na verdade, difícil é não perceber que é o próprio Luís Cardoso, o narrador desde a sua infância, em Timor, a marcante infância, até a idade adulta, como estudante timorense no exílio, chamemos assim, em Lisboa. Portanto, o contexto histórico, por assim dizer, são as décadas de 70, 80, aproximadamente, não sei, talvez em 70, 90, não há assim uma demarcação cronológica explícita no livro, mas nós podemos presumir isso, e o espaço que no fundo situa o livro é alguns, entre estas travessias, o espaço geográfico, por assim dizer, entre Timor e Portugal, não só geográfico, mas também cultural, porque há uma grande interculturalidade nesta travessia que vai sendo repetidamente retomada da Taúro, da Ilha de Cailaco, de Ilha de Ilha para Taúro, Taúro depois voltar, depois a visita ao seminário, a vida no seminário, a aprendizagem, a ida para Lautém, onde o pai é enfermeiro, depois voltar, depois então ir para Portugal, entretanto, depois são as outras travessias dos outros timorenses que o estão cruzando, o seu pai é enfermeiro, que acaba por voltar para Portugal, outros timorenses que ele encontra na diáspora em Lisboa, e portanto, é aqui este cruzamento de espaços, mas aquilo que eu queria, de facto, eleger mais como objeto do meu comentário era das travessias referentes aos trânsitos entre o presente, essas décadas de 70 e 80, e o passado, o tempo anterior, esses anos 70, e que de facto aí começa a confundir-se com o tempo que eu tenho visitado mais a partir dos arquivos, o tempo longo da administração portuguesa da ilha. Eu penso que aqui, o livro expõe maneiras interessantes de o passado atravessar o presente, ou de como os timorenses, por assim dizer, não queria também essencializar estas coisas nos timorenses, não é assim desta maneira, mas como os personagens fazem essa travessia. Portanto, em primeiro lugar, a crónica da travessia tem uma vertente que podemos dizer mais estritamente historiográfica, uma ambição que não é apenas ficcional ou biográfica, mas que eu reconheço ser historiográfica, e nesse aspecto contrasta um bocadinho com aquilo que o Pedro falava sequer sobre o seu próprio trabalho. Ao contrário do Peregrinação, onde, como o Pedro diz, só um dirigente de história timorensa é falado, na crónica de uma travessia eu penso que devem estar todos, ou se não estão, pronto, estará pelo menos uma galeria bem recheada de dirigentes históricos. E, portanto, há aqui uma coisa de crónica de registro histórico, historiográfico, historiografia, onde o registro da ficção, em certos momentos, se apaga para aparecer um registro de crónica historiográfica. E, de facto, essa dita elite timorense, mais ligada ao próprio da resistência, e que hoje ainda se reconhece como alguns dos seus atores políticos mais visíveis, acaba de ser também o mais... No fundo, é quando essa elite aparece mais historiográfica, parece tornar-se o livro. Desse ponto de vista, pode ser lida um bocadinho, a crónica de travessia, nas suas travessias do tempo, como um registro historiográfico que pode auxiliar, enfim, se de um ponto de vista mais positivista, o cientista social que queira documentar esse período, porque há ali muita informação sobre, quase que, em jeito de confidência, dos pequenos... da cabeleira do Ramos Horta, dos sapatos de tacão, não sei o quê. Portanto, há coisas que são meio... que desfazem um bocado a imagem pública de algumas personagens de hoje e que se torna um bocadinho crónica, tipo Nova Gente, no sentido desse desfolhar de uma certa intimidade dessas elites na sua vida cultural. Agora, não está esse elemento, mas, na verdade, esse é o que me interessa menos. Interessa menos porque o que eu gostava de ver é como a crónica de uma travessia pode ser vista mais como um registro desses eventos de factos ou de personagens históricas reais, coisas que aconteceram realmente nas décadas de 70 e 80, mas um registro com uma experiência da relação colonial atravessa a membrana do tempo para se inscrever na produção do presente. E eu vou lendo coisas que tenho aqui porque isto não escrevi bem no texto, mas fui fazendo assim um despejo de notas que vou articulando no meu discurso oral. E assim eu tentei encontrar dois eixos de olhar essas travessias do tempo, duas figuras, duas imagens de como essas travessias do tempo são exibidas na crónica de uma travessia e que eu acho que nos levam mais longe na interpretação do modo como a história se faz ou como o passado se torna consequente na constituição da contemporaneidade em Timor-Leste e aqui não só envolvendo os timorenses como agentes, mas outros. E a primeira lógica, a primeira ideia é a de retribuição. O modo como essas travessias do tempo se assentam em lógicas retributivas e de reparação, de reciprocidade, em que uma ação anterior implica sempre um gesto reativo, um gesto retributivo em qualquer momento futuro, como se uma ação que se faz no momento venha a constituir uma inicial geradora de uma ação futura que só se percebe como reparação desse momento passado. A segunda ideia, apontivamente essas travessias no tempo, é em torno da experiência da errância no tempo passado, que emerge também, não sei verbalizar isto muito bem, uma errância que é filtrada por narrativas e atos de memória e através da qual fragmentos do passado distante, e eu queria sublinhar esta ideia do passado distante, cronologicamente distante, que acaba por cair em brumas às vezes, e não tanto o passado imediato, não é aquele do dia seguinte, ou o passado do ano seguinte, ou o passado de três anos atrás, mas um passado que cai nessa ideia, nesse mundo do passado distante, se torna com uma força determinante na organização do presente, na configuração do presente. Há aqui uma frase no livro que me remete muito para isto, e que eu leio assim um bocado de forma meio enigmática, quando leio fico preso nela, e eu vou ler-vos que é, ele diz assim, em Timor tudo estava perto, o tempo não contava, e as distâncias eram simplesmente reduzidas pelas palavras. Fiquei retido aqui para navegar para esta ideia da errância no tempo passado, e de como, quer não em relação à ideia de retribuição, quer em relação à ideia da errância, e da ligação a tempos passados múltiplos, que toca muito com a coisa que o Pedro aqui referia, é a narrativa, a história, a lenda, a palavra, que faz essa mediação da travessia do passado para o presente. E aqui, veremos adiante, vou-te falar um bocadinho mais na questão da errância, a personagem do Abdul Rahman faz muito lembrar a do velho enfermeiro, da crónica de uma travessia, no sentido em como, não sei, como se está assim num espaço amnésico de conexão a passados múltiplos, e que ele está constantemente a passar de um ponto para o outro. Vamos passar para a ideia da retribuição. Eu queria reter-me aqui um bocadinho e ler-vos partes do livro que nos remetem para esta modo como o passado, formato ao presente através de lógicas retributivas, como se o ato do hoje fosse uma ação significativa em função de ações cometidas no passado, sobre a pessoa em si mesmo, mas mais do que sobre a pessoa em si mesmo, sobre os seus antepassados, ou sobre aqueles que, no fundo, acabam por sobrepor-se quase à identidade individual. E aqui temos reparação, devolução, vingança, compensação, por faltas, erros, privações do passado, retorno e dívida por boas ações feitas, como acontecesse no texto, no livro, quando, no episódio próximo da morte do enfermeiro, ele está sempre na iminência de um retorno de uma boa ação feita aos australianos, que ele ajudou na guerra, e que espera voltar à Austrália para receber a consequência dessa sua ação no passado, que será o acolhimento, neste caso, dos australianos. Portanto, essa sua travessia é guiada por aí. Portanto, este é o único momento de uma reparação ligada a uma boa ação, porque as outras surgem de lógicas retributivas associadas a violências, de dívidas para com violências cometidas sobre o grupo. Não sobre si, mas sobre o grupo no passado. Vou ler-vos dois ou três momentos do livro em que isso aparece. E são coisas pequeninas de estar no livro, mas que aqui a mim me legem a este respeito. Primeiro, e vou ler. Em Lautém, quando se refere ao Luís Cardoso, ao momento em que ele está em Lautém, onde o pai foi para trabalhar como enfermeiro, e onde ele também passa algum tempo, ele ouve muitas histórias. Uma delas é a seguinte. Histórias de vinganças seculares, como a daquela mulher que um dia se apresentou no posto administrativo com a cabeça do marido, dizendo que o fizera para saldar uma dívida antiga, pois que um ano passado seu fora morto pela família do esposo decapitado. Fim de situação. É interessante que eu ouvi o Luís Cardoso contar esta mesma história em 2009, no painel da Ação Portuguesa de Antropologia, e quando reli o livro, estava com mais atenção, e reparei que continua com essa história. Agora ela poderia falar de onde está cá. Outro fragmento, do outro momento, que é a ideia de um tal Osório Soares, estamos nos anos, provavelmente, dos anos 75, provavelmente, dos anos 15 de 75, Osório Soares no Timburense, chefe de posto, casado com a filha do ex-governador Óscar Ruas, educado catolicamente, portanto podemos dizer que foi um sucesso de assimilação colonial à cultura portuguesa, um grande sucesso, mas eu falo antes de personagem para explicar porque é que ele adere à sua adesão ao Partido Pro-Indonésio, aos Osório Soares, e o fê-lo não por um racional ideológico de, enfim, a melhor Indonésia, porque culturalmente estamos falando de Indonésia, não, o Luís Cardoso diz que o faz, porque no fundo é para saldar uma dívida antiga, e eu leio. Todos sabiam que fora ele quem mandara espalhar os tais panfletos para o Indonésio, a quando da visita de Altari, como uma forma de se vingar das autoridades coloniais que desterraram o seu tio para os Açores. Mas é assim que é explicado. Em ambos os fragmentos, neste que acabei de ler, é o tempo antigo, o tempo dos antepassados, a memória da casa, da linhagem, que atravessa o calendário como um relâmpago, intercepta como flecha o presente da vida de homens e mulheres individuais. Num caso, o gesto de adesão à causa Indonésia é um gesto de reparação do passado. Uma retaliação a um suposto governador por um ato de violência que tinha sido infligido ao seu tio. De nada valia ser casado com a filha, dois governador, ou ter andado no seminário, é coisa do género, não é? Porque era a história da família, impunha-se ao indivíduo e como que anulava aquele momento. Anulava-o. Deixava todos esses laços, eram comidos, mas eram por aquele passado que se impunha a ele e ele que ele vivia e ele tornava-se essa linhagem. No outro caso, o gesto de capitação do marido é igualmente um gesto de restauração, de retribuição. Não um gesto contra o marido individualmente, coitado, o Ceará até tratava bem das coisas lá em casa, como pessoa individualmente, mas o indivíduo conta o representante, não é? De um coletivo, de um nós, de uma linhagem. Ele valia pelo que os seus antepassados tinham feito. Estava desde logo condenado por melhor que o fizesse a salida da casa, provavelmente. Portanto, há esta retroação do passado no presente e é assim, fazer isto é reputuar as coisas no sítio certo, é deixar com que o futuro ande bem. E isto cria uma dinâmica de imprevisibilidade, penso eu, na lógica da história, que às vezes surpreende o observador de timor, não é? Parece estar tudo tão bem e de repente, pimba, o que é isto? Porquê? Está, é aquilo que está ali. E pimba, os senhores estão tão bem, este senhor, aos olhos soares, filho casado pela senhora, esta senhora, casada, porque a lógica é a lógica retributiva em ponto. E esta traz a gente dez anos de independência, mas pode ser sacado lá de baixo. O que é interessante também ver aqui é o modo como nestes realinhamentos da história por retribuição existe uma espécie de cálculo, uma proporcionalidade, há uma racionalidade que não são coisas irracionais. Há um cálculo relativos a uma medida. Qual é a medida certa da reparação? Como é que se... Qual é a proporcionalidade? Há uma proporcionalidade, há um cálculo envolvido nesta lógica da retribuição. Como é que se repara ao passado? Qual é a coisa certa que eu devo fazer para produzir esse efeito de realinhamento da história da minha família, da minha alinhagem, da minha casa, ou da minha missão, não sei o que quer que seja, o desse coletivo. E isso é interessante, não é? Eu não sei, é mais uma questão que eu coloco. Ora, onde é que a história colonial se mete no meio disto? No meio desta ideia, como a história pode ser, no fundo, deste ponto de vista, lida com um ciclo constante de retribuições mais ou menos intermitentes, imprevisíveis, inesperados, onde o passado se inscreve a partir desses atos de reparação relativamente a coisas que não têm que estar nos livros de história. não são episódios ou eventos do livro de história, são episódios e eventos de uma hora que pode ser totalmente reconstruída ou não, das próprias linhagens dos próprios indivíduos. Isso cria uma dinâmica de... quer dizer, é uma espécie de... uma dinâmica vulcanológica de produção de história multipluri, coisa que é... que é... enfim, brutal. Bom, mas na antropologia eu só queria passar aqui não sei quanto tempo terei, não é? Sem dúvidas. Então vou ser mais rápido só para dizer duas coisas. A primeira é de que esta ideia da retribuição contra... aqui cruzo com o meu livro, uma das ideias das minhas mulheres, esta ideia da retribuição não é lógica retributiva. Na história, penso eu, não pode ser posta como um atributo dos timorenses ou da cultura timorensa. A antropologia social e cultural tem feito um exercício um pouco exagerado a muito do meu ver, de se fascinar pelas relações de reciprocidade. Nós sabemos disso e quem é antropólogo sabe, o Marcel Mouce, o ensaio sobre a dádiva tem-se constituído como um dos grandes textos fundadores de muita antropologia e relativamente a Timor, há muitas etnografias que dizem, enfim, eu não estou a desmenti-las nem a nenhuma, que a relação da reciprocidade é a relação, a relação por excelência que preside praticamente a todos os momentos da vida social. Enfim, na organização dos rituais de fertilidade, o culto, o dito culto dos antepassados ou dos mortos ou como se quiser, em tudo isso há uma dinâmica de essa reciprocidade estar presente. Está presente no tributo, nas relações políticas, etc, etc. Ok, muito bem, certo. Agora, o que é que precisa chamar a atenção é que ao longo da história os agentes externos, não especificamente timorenses no sentido distrito, também foram atores destas lógicas de retribuição, nomeadamente os portugueses. e recordem-se, talvez recordem do primeiro fragmento que eu li, que a cabeça foi levada a quem? Ao chefe de posto. Numa outra passagem do texto, fala-nos de um outro, que agora, para acelerar, não vou ler, de um africano e de um outro malai existentes em Itaúr, que serviu de intermediários entre as populações locais e o governo e o governador para tentarem para levarem causas ao governador para reparar justiças infligidas a vítimas. Portanto, intermediários se dirigiam ao governador para reparar injustiças feitas a vítimas, não diz quem as fez. Este remédio para coisas que, de facto, na documentação histórica são muito claras. Ao longo do período colonial, sobretudo, daquele que eu melhor conheço, no século XIX e XX, o governador e os seus executivos, os seus delegados nos distritos eram personagens centrais no exercício da justiça, na arbitragem de conflitos, na produção de conflitos, na conciliação às vezes de diferentes casas, de linhagens que estavam em disputa, mas também muito importantes e neste aspecto reparavam coisas, mas também reparavam através de atos de punição e violência. E muitas das campanhas punititas, punitivas, ou campanhas ou guerras que ocorrerão ao longo da história de Timor, que são muitas, devem compreender-se também através de uma lógica retributiva que não é estritamente timorense, mas uma evocada pelos próprios portugueses. A punição, vamos punir aqueles rebeldes porque eles, por exemplo, aqueles mataram ou fizeram uma transgressão qualquer. Não pagaram a multa, não disseram a finta, desobedeceram ao chefe de posto, etc. Punição. Qual é? Uma coisa que implica uma reparação. É mais interessante também, por exemplo, no livro ele conta uma das histórias mais marcantes dessa lógica de retribuição que foi totalmente colonial, mas que é extremamente consequente para a história de timore. Isto está para dizer que não é só os timorenses, aquela coisa mítica, mas também os portugueses colonizadores. Por um lado, estavam, como dizer, inseridos nas lógicas de reparação e retribuição de ditas timorenses como eles próprios, para além da sua inserção nessas lógicas locais, introduziam outras. Em 1895 houve um massacre de tropas portuguesas em Cová e Forã, junto à fronteira holandesa, que é tratada aqui no livro, onde morreram sete, 7 oficiais portugueses e foram decapitados. De consequência, durante os anos seguintes, foi feita uma campanha para vingar a afronta à pátria. Era assim, a afronta da morte desses oficiais foram mortos não sei como centenas para além de se destruir tudo o que estava à frente foi vingar essa afronta. isto é aqui relatado e o que mostra bem a presença dessa lógica retributiva. A errancia, para terminar, a ideia da errancia, a ideia da errancia, a ideia da errancia das travesseiras erráticas que aparecem no livro. do modo como o passado colonial distante há uma lei da errancia que está muito presente na figura do enfermeiro que é um indivíduo que não se consegue desancorar da sua ligação ao tempo português e à administração portuguesa. É um homem que vive a adesão à UDT e que depois fica no mato durante uns anos e depois vai para Portugal e quando está em Portugal vive, como os cardeiros relatam, uma espécie de amnésia onde, de repente, as memórias que lhe apareciam vinham de vários sítios variados e normalmente vinham as coisas mais antigas. Mas é que eu queria reforçar a ideia neste modo como o tempo não funciona como uma causalidade linear e que a história e o modo como o passado mexe-me, por exemplo, não mexe assim porque o ano passado eu fiz isto ou porque aquele senhor mexe-me com uma lógica completamente amarrotada. Eu lembro muito de uma coisa do filósofo francês do Michel Serre que fala do tempo comparando a uma... Eu fiz até aqui um desenho onde é que está para eu fazer... Não está aqui onde é que está... Blá, 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 blá... Fala do tempo... Imaginem uma folha temos duas datas 1912, 13, 19... 1975 é o tempo. Mas o tempo por ele é mais isto e na verdade é mais isto assim em que o que nós temos onde é que está 1912 e 1975 está aqui onde é que Fico foi parar em 1974 Alá, foi lá para o fundo outra vez é isto que acontece com a data de 1912 no livro a guerra de Manufay no livro é a esse ponto que está coladinho em 1975 esse é o ano anterior esse é o momento esse é o momento fundamental e é o momento onde os personagens vão-se sempre encontrar quando se falam de memórias podem estar dispersas errantes completamente multiplicadas em lugares em identidades e tudo mais mas quando falam de Manufay entendem-se e é muito interessante no fim quando ele nos conta o encontro entre o mestre Alberto Timor e o seu pai enfermeiro em Lisboa em que os dois tiveram lados completamente opostos da história da resistência e as suas passadas também tiveram lados opostos da história quando foi do momento de Manufay um teve aliado aos portugueses e o enfermeiro é descendente de gente que apoiou o Boa Ventura mas o interessante é que os dois ali falavam das coisas mais variadas histórias mais diferentes e contraditórias mas quando falavam de Manufay falavam a mesma linguagem contavam as mesmas canções e tudo mais há ali um ponto no livro em que é o retorno a esse momento e esse momento é que é o tal que produzo por exemplo e pronto não vou falar mais é para dar espaço e há aqui mais um segundo obrigado tchau 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 tchau